O Pará é o campeão de trabalho escravo no Brasil. Nos últimos 20 anos, mais de 12 mil trabalhadores foram libertados no Estado, o que representa um quarto do total de libertados em todo o país. Diante desse cenário, a Repórter Brasil desenvolveu um projeto de prevenção ao trabalho escravo nas regiões mais afetadas, por meio da educação. O Escravo Nem Pensar selecionou 11 municípios com alto índice de trabalho escravo e também com problemas de vulnerabilidade socioeconômica para realizar as formações de gestores da educação para que o tema fosse abordado dentro das salas de aula com os alunos. Então, se desenvolveu esse projeto de combate a esse problema. O Escravo Nem Pensar trouxe a proposta, nós tínhamos que, enquanto educadores, fazer o nosso papel. Às vezes, falta aquele negócio de um estalo. Ah, é! Com o material que o projeto dá como suporte, os professores se viram totalmente subsidiados para desenvolver o trabalho na escola. E aí a gente vai perceber o quanto que os alunos ficam, assim, sabe, até admirados de quando ele começa a associar as coisas, né? Um banho de ensino de prevenção na área de direitos humanos de combate ao trabalho escravo em toda aquela região que é muito carente, que é muito castigada por essa prática. O que foi muito comemorado foi a implementação do tema do trabalho escravo no plano municipal de educação de dois municípios, Jacundá e Nova Ipichu. Isso foi muito importante porque significa que, nos próximos dez anos, esses municípios, obrigatoriamente, terão que abordar dentro do seu sistema de educação o tema do trabalho escravo.